Estamos aí para fazer essa parceria também com quem já está conseguindo, enfim, grupo de estudos. E eu acho que a ideia inicial, ano passado, quando fomos convidados para ir nos alunos e participarmos lá, era justamente essa, a gente fazer esse grupo de estudos, trazer a Clóvis Refe ao Brasil, para a gente desmistificar aqui esse bicho de sete cabeças, e fazer daqui realmente um grande grupo de compartilhamento de conhecimento, que é esse o objetivo maior desse evento, para nós, pelo menos. Não sei para vocês e se conseguimos atingi-lo, mas é primordial para nós, enquanto ensinadores da informação, enquanto bibliotecários, enquanto, enfim, já falei de mais. E acho que, a princípio, seria isso que eu queria mostrar. Então é isso, como eu disse, nós somos sucintas e práticas. Eu queria agradecer a Andréia e a Caldiane pela apresentação e pelo esforço de, juntamente com a equipe da Biblioteca Universitária, de promover esse evento aí, do Claseta aqui no Brasil. É um evento importante, acho que seria mais um marco que a Universidade Federal de Santa Catarina está fazendo. No ano passado foi o meu ser, esse ano, o encontro nacional do Closet. Vai mudar, a partir de amanhã já está mudando a situação com relação aos serviços Closet no Brasil, com certeza. Sim, é fantástico. Alguém tem alguma pergunta? Tinha-se a ideia de que o ASIS tinha para resolver isso, seria um meta-puxador para reunir todos esses fatais. A gente pede para ver mais os estudos que estão aqui. E ainda, ainda esse projeto continua a ficar? Sim, está em pé, tem um grupo de estudo também do Invicti e um projeto apoiado pela PINEP. Então, tem recursos para isso. Como vocês viram, os que trabalham com repositoras institucionais no Despeito no Brasil, estão sabendo de que a rede dele está se formando, o país pode ser parte de uma rede latino-americana também, acho que a Andrea sabe mais disso, mas, em teoria, a parte do OASIS seria a centralização de um meta-buscador de repositórios e periódicos de acesso livre, e que incluiria também ter essas excertações, como foi inicialmente, há quatro anos aparecendo no Brasil. Então, ele está sendo elaborado e esperamos que nos próximos meses estejam lá. Alguém tem alguma pergunta à mesa? André? Na verdade, é assim, Paula. Nós, como eu falei, o editor faz contato, desde a edição própria e a edição futura, não está publicada. Assim, nós já temos acesso a essa edição, ali a gente faz todo o trabalho. A gente passa para ele todo o comando DOI, porque, como a Claudiane mostrou, o comando DOI, ele, a página, ele, né, o número da página inicial, ele faz parte do comando, né, do dedicador. Então, a partir daquela informação que está ali em sumário, a gente faz esse comando DOI, envia ao editor, ele faz, ele coloca esse comando dentro do PDF, coloca o documento da plataforma, e estabelece uma data para publicar. Nisso, quando a gente faz isso, a gente já editou os metadastros, já colocamos essa informação também ali, logo após o título. O que a gente sempre faz isso, a gente não deixa a nossa história. Ela fica fora enquanto ela não está publicada. Uma vez que ela publicou, ela não sai mais longe. Essas medidas todas que nós colocamos, que a André apresentou, bem com as diretrizes, facilitaram muito o trabalho, porque agora os metadados dizem limpos. Então, como o Edilson também comentou, nós temos pouco problema na hora da submissão do XML, porque o XML já vem correto, com os dados certinhos. E aí, quando tem algum problema, a gente olha na submissão do teste, primeiro que a gente faz. Aí, a própria CrossRap já dá mais ou menos o erro que pode ser. Em cima disso, a gente estuda, arruma, faz alguma coisa, arruma aquele metadado já dentro da revista, e gera um novo XML, ou às vezes a gente faz na mão mesmo. Porque tem algumas coisas dentro de uma revista, a gente não precisa atribuir o DOI. Por exemplo, às vezes tem uma página só de corpo editorial. Então, a princípio, não sei se é necessário, mas a gente colocou na política que não seria colocado o DOI só nessa primeira página. Então, isso a gente tira dentro do XML, essa parte, e submetemos só os artigos que vão receber o DOI efetivamente. Mas o DOI também trouxe uma outra vantagem, que antes nós tínhamos alguns problemas no portal dos títulos dos metadados. Então, vinha a revista com títulos em maiúsculo, outro em minúsculo, com nomes grafados errados, não dava as regras da BNT, enfim, vários problemas que a gente, assim, a gente falava, falava para o editor ou para o autor, eles não arrumavam. Agora, se todos querem ter o DOI, o seu material, a gente fala, ó, então tem que seguir, trazer os dados já prontinhos, formatados. Então, isso nos ajudou bastante nesse sentido, porque a gente ganhou agilidade no nosso serviço, na verdade. E só complementando, assim, inclusive, muitas vezes o editor, quando a gente tinha acesso à edição futura, a gente ia e entrava para editar os metadados, a gente visualizava ali os problemas, né, no crescimento dos metadados, a gente verificava que foram revisados. Nesse caso, a gente não faz o trabalho, a gente manda um e-mail, faz um contato com o telefone, que peça que eles corrigam, que teve problemas para depois a gente depositar. Essa foi uma forma também que facilitou muito o nosso trabalho, que a partir de agora, esses editores já sabem realmente como fazer ele. Eu só queria destacar um ponto na questão dos dois. Muitos editores criam os dois quando o artigo é aceito para publicar. e isso acontece antes do volume ter o número de páginas. Então, alguns publicadores não incluem o número de páginas no seu D.O.I. Então, eles não incluem o número de páginas. Eles não incluem os números de páginas, porque depois eles poderão colocá-los. Assim, eles criam os dois bem cedo no processo. E às vezes eles publicam o artigo online sem o número de páginas. E depois, depois, eles colocam o número de páginas. No nosso caso... É o que o Cielo faz, né? É o que o Cielo faz, com a Head of Print, no caso, não é? Com a Head of Print, né? É. Nesse caso, nós optamos por... A partir do momento que a edição está pronta, completa, aí sim entra o visório. E no momento em que ela é publicada, são depositados os dados de XML. Então, a opção é nossa, porque é a equipe de portal que faz todo esse trabalho, não o editor. Esse trabalho de publicação antecipada é uma situação nossa que... Nós temos alguns periódicos lá que nós já fazemos isso. Nós temos uma revista que ela já tem periódico, já tem fascículo de 2000 e... no final de 2012. Ela... E tem a necessidade do Dória. Então, o que nós estamos fazendo? Além do A Head of Print, a revista, ela está antecipada no tempo. Ela rompeu a barreira do tempo. E ela é muito específica. Então, é... São pesquisadores do mundo todo que publicam essa revista. Então, tem uma demanda grande. Então, o editor, ele... dá continuidade, então, vê a barreira do tempo. Quando é o A Head of Print, nós utilizamos o mesmo modelo que o Edipado. Nós publicamos, depositamos o DOI sem o número de páginas, tá? A partir do momento que ele é publicado e definido o número de páginas, nós fazemos uma nova substituição desse número de... com o número de páginas. E não é cobrada a taxa porque o CEMO está... está fazendo uma... você está atualizando os dados daquele artigo. Mas o sufixo não muda. Não, o DOI... O sufixo permanece sem a informação. Você faz uma antecipação. E outra coisa, gente, que é muito importante é a coleção anterior. A coleção anterior... é muito importante vocês estarem fazendo a coleção anterior do DOI. Primeiramente, por quê? É... A questão de visibilidade, os links, tá? Mas tem o... O Cosshack, ele deixa... é... um custo muito acessível dos três últimos anos para trás. Seria o quê? 15 centavos de dólar, 15 cents for... por DOI. Então, o custo cai muito. Então, vale a pena até investir na coleção introspectiva. Tá? Então, daí vocês teriam a revista, também, do DOI atual. Dos três últimos anos, dos três... 2009, 2010, 2011, é um dólar cada DOI. Mas, 2008, para trás, é 15 centavos. Então, o custo é baixíssimo. O custo seria mais a mão de obra no nosso mesmo. O custo é muito claro. Então, isso nós já fizemos ter em revista nossa que tem a partir de 2002. Já tem DOI de 2002 até o presente. 11 anos de DOI implementado. Eu queria complementar complementar o que o Ed disse a respeito da... da... do... do Early Deposit, que se você... você já tem um número muito grande de periódicos e tem que gerenciar isso com todos os diferentes editores. A solução dos fixos que vocês escolheram, ela não é muito escalonável para quando vocês começarem a aumentar ainda mais o volume ou aumentar a periodicidade. Então, por isso que até é recomendado pelo Prozweb aqueles DOIs opacos, que eles chamam. Então, você pode pegar o ID do AJS, no caso, e depositar. Facilita até para uma futura automação do processo, né? Que sem... do contrário, não vai ser possível. Sim, o que você está comentando, Luciano, é coerente e nós pensamos exatamente sobre a questão do REG automático. O problema era o seguinte, nós não sabíamos, justamente por termos 42 periódicos em nosso portal com projeção de mais vários daqui a 5, 10, 20, 50 anos, até onde esse ID gerado pelo OJS, ele não se repete. Até que hora, se a gente fizer uma nova implementação, se nós fizermos uma nova versão, instalar uma nova versão, será que ele não começa a repetir daqui a pouco? Então, é essa questão que nós nos colocamos. Por isso que foi feita essa sequência, que talvez ela não é curta, realmente, mas temos que rever, talvez, isso. Até o Jânio Antônio comentou, a gente tirou aqui e pensamos. É possível, a gente começou a depositar também a mesma forma e depois mudou. A questão é que é uma lógica que até o próprio editor entende bem, enfim, tudo bem, não precisam os metadados dentro do sufixo, mas até essa questão do ID automático, eu não sei até onde que ele não começa a repetir. depois eu vou só para adicionar. Ah, então, a Andrea está aqui comentando que agora na atualização teve substituição, teve os novos IPs e sobreponto. Então, não há nada errado com incluir o número da página. Não há nada para isso. É só que não incluir isso dá mais flexibilidade. Mas se você não coloca, você tem mais flexibilidade. e não há nada para dizer que você não poderia decidir mudar no futuro se você quiser ter mais flexibilidade. E seus DOIs não são muito ruins, então acho que eles estão ok. Os dois são bastante longos, são automáticos e não tem problema. o número não aceito, mas o ano a gente não está definido, mas vai ser uma descrição muito curta, assim como para o livro.